Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafx Milk aqui. E aí, vocês já viram a arte principal da atualização aí de março? Olha aí gente, rapaz do céu. Que arte bonita, né mano? Olha aí a cisne negra aí, né? O rei Thanos. Mano, que gode, né? Aí vocês devem ver aí só estes dois personagens e achar que rapaz, só vai ter estes dois aí na atualização. Será que é só isso? Hum, no game aí, ele teve uma atualização interessante agora. Teve um patch notes aí bem rapidinho aí no game. Vou querer falar sobre ele aí, né? Porque isso pode estar indicando uma grande mudança no jogo. Vou falar do horário aí da manutenção também, principal, né? Da atualização, da live stream aí, né? Falar um pouquinho mais da KeyArt. Vou tentar deixar o vídeo aí de hoje bem explicadinho. Por isso eu vou humildemente pedir para vocês deixam o like no vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, esta é a KeyArt, né? Linda como sempre. Muito top, né? Eu esperava aí mais coisas na KeyArt. Talvez algum personagem escondido aí, né? Sabe, talvez alguém aqui no fundo. Tribunal vivo, Beyonder, né? Então tá meio que já... Meio que tirando as esperanças nossas aí, né? De que vai ter algum chefe diferente. Pelo que tudo indica, a Cisne Negra vai ser realmente a nossa chefa, né? Porque é o que tá escrito aqui no texto da arte principal, né? Olá, agentes! Aqui é o semifragmento do My Future Fight. Agentes, está preparado para enfrentar um mal cósmico e celebrar a aparência especial dos nossos heróis. O tema do update de março é a Cisne Negra. Deu uma olhada na nova supervilã, né? A Cisne Negra, que também é uma chefa mundial. E o mais novo traje do Thanos. Então, eles estão falando realmente que ela vai ser uma chefa mundial, né? Sabe aí quando a gente vê aqui essa Cisne Negra aqui falando, né? Que vai ser um chefe mundial lenda. Só que eles não falaram aqui o que era, né? Estão falando aqui agora, né? Vai ser realmente uma chefa mundial lenda aí, né, mano? Então, vamos preparar para enfrentar mais uma chefa aí, né? Olha, se ela realmente vai ser a chefa mundial lenda, então, muito provavelmente, ela vai ser Nativa D3. Pera aí, será que é verdade isso mesmo? Gente, atualizou uma coisa no game hoje, tá? Foi hoje, eu fui entrar no game, atualizou e também está escrito aqui, ó. Para resumir a atualização aqui, né? O texto da atualização, eles mudaram o texto aqui, ó. Falando do chefe do dia. Ó, novamente aí. Eles mudaram o texto que fala sobre o chefe do dia. Vocês sabem o que é o chefe do dia? O chefe do dia é aquele negócio lá que tem gente que gasta milhões e milhões de ouro aí, né? Para trocar e pegar novas recompensas, né? Ou recompensas melhores. Isso daqui, ó. Sabe, gente, que a gente gasta um ano de ouro para pegar aqui para trocar? E um chefe melhor que a gente quer jogar aqui, pegar mais material, né? É o que a gente recomenda. Por quê, né? Eu vou tirar minha câmera aqui. Quando a gente joga o chefe do dia, a gente pega recompensas adicionais aqui. E quando a gente não joga o chefe do dia, a gente pega, tipo assim, uma quantia bem simples de material, né? Mas quando é do dia, a gente pega um materialzinho a mais, ó. Olha aí, ó. Quer ver, ó? Tá vendo aqui? A gente tem chance de pegar mais livro, tá? Que é mais raro. Só que também pega aí mais carbonádio, pega mais semente da vida. Então, é sempre interessante a gente pegar o chefe do dia. E o dinossauro aí, né? Foi lá e deu uma mexida nesse texto aí. O que que significa? Olha, no meu ver, tá? Antes mesmo aí da live oficial do game, né? Porque assim, hoje também vai ter uma live aí da atualização. Vai ser às 11 horas da noite aí da segunda-feira de hoje. O Rafão vai cobrir a live. Vou tentar traduzir para vocês o conteúdo novo, né? O que o 3RL estiver falando lá na atualização, né? Vou falar. Aí, a gente vai ver com certeza o que vai ter. Só que eu acho, gente. Antes, né? Vai ser um palpite. Eu acho que eles vão mexer aí no chefe mundial. No sistema de chefe mundial aí. Por completo. Essa é uma opinião. Talvez mexer no drop de livro. Talvez colocar chefe mundial aí também para dropar aí carbonádio, material T4 aí. Eu não sei, gente. Mas eu tenho a impressão que vai mudar muita coisa. Porque a cisne negra, né? Ela é da ordem negra do Thanos. Ela faz parte. E toda a ordem negra aí faz parte aí da turminha dos chefes supremos, né? E o dinossauro tá falando que, tipo assim, vai... Ela vai ser uma chefa lendária, né? Eu não acho que ela vai ser chefa suprema. Pode ser, gente. Tem 1% de chance aí de ela ser uma chefa suprema nova. E vir aí outro chefe lenda novo. Só que eu não acho que é o caso, gente. Eu acho que vai ser ela mesma. Não vamos ter o Beyonder aí. Não vamos ter aí o Homem Molecular, Dr. Doom, não. Vai ser ela mesma, né? Então é isso aí. Se preparem para enfrentar a cisne negra aí, né? Pegar aí talvez material T3 para ela, né? Para buildar ela, uma nativona T3 aí, né? Bem, eu realmente queria que ela fosse uma suprema aí, né? Para ela não vir aí como, tipo, nativa T3. Pelo menos vai uma nativa T2 aí para buildar, né? Enfim, preparem o ouro, né? Vamos ter, gente, uma alteração também no horário da manutenção. Normalmente, a manutenção do game, né? Porque assim, amanhã, dia 26, aí o jogo vai entrar em estado de manutenção. Aí o jogo vai fechar, o dinossauro vai mexer as engrenagens lá, atualizar o servidor. Aí quando acabar a manutenção, ele libera o jogo aí para a gente jogar. E geralmente, em dia de atualização, é das 8 da noite, tá? Do dia da atualização, aí passa a meia-noite, aí vai até o outro dia, até as 4 da manhã do outro dia. Por exemplo, do dia 26, né? As 8 horas da noite do dia 26, até as 4 horas da manhã aí do dia 27. Isso é o que normalmente acontece. Só que o dinossauro fez uma notícia aqui que ele estendeu o horário da manutenção. Ele não vai mais até as 4 horas da manhã, não. Ele vai até as 5 horas da manhã, vai ter coisa a mais na atualização que ele não explicou direito, mano. Vamos ter que ver aí essa live aqui da atualização, porque tem coisa escondida aí no update, mano. Vai ter alguma mudança aí bem relevante para todo o game. Mas enfim, a gente precisava de uma mudança aqui no Chefe Mundial mesmo, né? Pelo menos eu espero aí, porque é um modo de game bem arcaico como que funciona aqui, né? Eu sei que o dinossauro foi colocando chefes novos, chefe lenda aí, né? Vai ter agora, quem sabe, um chefe supremo novo aí. Mas o sistema tem que mudar, né, gente? Esse negócio de ficar tendo que roletar aí o chefe do dia para pegar mais material. O pessoal aí gasta muito, muito ouro aí. Quer ver aqui, ó? O pessoal gasta muito ouro roletando o chefe do dia, chegando a gastar aí milhões e milhões de ouro. Isso aqui tem que acabar e acabando com isso, fazendo o drop aí de forma uniforme, talvez aí a gente possa aproveitar realmente aí o game, né? Mas é isso aí. O que vocês esperam dessa atualização? Deixe nos comentários. Eu espero grandes mudanças aí no game, né? Mudanças significativas para melhorar também aí. E não só colocar um conteúdo novo, que é um chefe, mas também melhorar a qualidade de vida aí do game, né? Para nós, jogadores de Mario Future Fight. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. Valeu, galerinha. Até mais.